Mateus capítulo 6, pegue aí, Mateus capítulo 6, versículos de 33 a 34, Mateus 6, de 33 a 34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Essa palavra que eu estou entregando hoje é uma palavra para começar bem. Uma palavra para começar bem essa semana. Como assim? É para que a gente possa colocar, como é que a gente começa bem uma semana? Colocando as coisas no lugar. Quando a semana começa desorganizada, escute isso, quando a nossa semana já começa desorganizada, a gente passa a semana inteira correndo atrás. E se você quer uma grande virada na sua vida, se você quer prosperar, se você quer crescer, você não pode viver correndo atrás. Você tem que começar a correr na frente. E para correr na frente, a gente precisa preparar a base. Se já viram, tem gente que a vida inteira, vou dizer para vocês, tem pessoas que eu já aconselhei, que eu conheço, que foram do meu convívio e que eu dava instruções, direções à pessoa. E a pessoa sempre dizia para mim, e aí como é que está? Estou correndo atrás, falando. Correndo atrás. Eu encontro essa pessoa 15 anos depois, 15 anos depois. E eu pergunto, meu filho, como é que está? Estou correndo atrás. Ou seja, aí comecei a conversar, a pessoa começou a colocar as coisas, me pediu instruções. E o que acontece? Acontece que eu percebi na conversa que 15 anos se passaram, e quer que eu diga para vocês? Não mudou nada na vida daquela pessoa. Continua com as mesmas coisas, com os mesmos defeitos, com os mesmos erros. Não progride. Ou seja, o tempo passa, mas não evolui. Alguém aqui se sente assim? Que o tempo está passando e você não está evoluindo, você não está crescendo, você não está avançando. Alguém aqui se sente desse jeito? Porque eu quero falar uma palavra exatamente que me vinha ao coração, inspiração por esse encontro, de 15 anos depois. Eu quero dizer para você isso. Começa sempre, quando eu conversava com esta pessoa, me vinha exatamente essa inspiração. Eu disse, olha, sempre as coisas estão desorganizadas. E como sempre as coisas estão desorganizadas, a pessoa sempre está correndo aonde? Atrás ou na frente? Atrás. O tempo passa e não evolui. O tempo passa e não avança. Então a primeira coisa, organização. Organizar as coisas. Quais são as coisas? As suas coisas. Começa por onde? Pelas suas coisas. Pelo seu quarto, pela sua casa, pelas coisas que você vai fazer durante a semana. A primeira coisa é a organização. E o que é organização? É colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque às vezes a gente começa de trás para frente, de frente para trás, e aí depois fica tudo bagunçado. Então, como é que eu devo começar? Diga para mim. Pelo começo. Presta atenção. Muita gente diz, Geraldinho, eu não sei como começar. E eu digo, pelo começo. E qual é o começo? O começo é se organizar. Como é que você quer ir para uma batalha se a sua defesa não está organizada? Vai perder. Como é que você quer fazer uma coisa se as coisas não estão organizadas? Então, eu quero te falar essa palavra hoje que é uma palavra poderosa. Eu preciso organizar. E o que é organizar? Colocar as coisas no seu devido lugar. E aí, quando eu começo uma semana organizado, com as coisas no seu devido lugar, sabendo o que eu vou fazer, resolve o problema? Não. Mas me coloca numa posição diferenciada. Pegou essa palavra que eu estou te dizendo? Não. Coloca, te coloca em posição estratégica. Se você vai ter atitudes a partir da organização, aí é outra história. Outra história. Se você vai ter atitudes a partir da sua organização, aí é contigo. Aí é outra conversa. Entende? Se você vai ter uma atitude depois disso, é outra conversa. Mas a primeira coisa é organizada. Porque quando você está organizado, o que vai acontecer com as suas atitudes? Suas atitudes vão ter maiores resultados. Então, a segunda coisa é o quê? Atitudes. Organização. E o quê? Por que eu estou colocando, não, atitude? Atitudes. Estou colocando no plural porque não é só uma atitude. São várias situações. Tem que pegar as suas áreas. Olha, vou aqui organizar isso. Vou ter essa conversa com o marido, com a esposa. Ah, eu vou resolver isso daqui. Vamos resolver essa pendência. Porque, por exemplo, tem casal que, ao invés de resolver, vou ter uma conversa, não, não. Vou ter uma conversa para desabafar. Para com isso. Qual a necessidade que a gente tem tanto de jogar o lixo nos outros? Entendeu? Isso aqui não é. Eu, particularmente, não gosto de orações, quando é para você, ou de conduções, ou de conversas, que é para você jogar o lixo no outro. Faz o quê? Vai ferir? Mata o outro? Não. O lixo que está em você, você tem que jogar onde? No lixo. Então, isso aqui é interior. Era você que era para purificar sua mente, seu coração, liberar o perdão dentro de si. A conversa que se tem com o outro é para quê? Para alinhar. Entenderam ou não? Não é para os dois. Vamos lavar roupa suja. Ei, não é assim não, amado. Não é assim não. Eu nunca vi conversa de lavar roupa suja. Eu vi muitas separações depois disso. Vamos lavar roupa suja. O que é o lavar roupa suja? É cada um despejar todo o lixo e mágoa que tem dentro de si no outro. Aí o marido diz um monte de coisa, a mulher diz um monte de coisa com ele e saem os dois o quê? Curados, perdoados? Hein? Diga para mim. Não. Saem os dois muito mais feridos. Saem os dois muito mais chateados, irritados, magoados. Portanto, digo, não se preocupem com a sua própria vida. Que é o que fala versículos anteriores a essa palavra. Não do versículo 25 e 26. Não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a arroz? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Não vos preocupeis com isso. E aí ele está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Presta atenção no que a palavra está dizendo. Vamos lá. Qual é a primeira coisa para a gente começar bem uma semana? Para a gente começar bem um novo tempo em nossas vidas? Organização. E o que é organização? Colocar as coisas no seu devido lugar. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Colocar a nossa vida. Tem muita gente que diz assim, começa do quarto. Não, não começa do quarto, não começa do guarda-roupa. Começa da sua vida. Você precisa organizar a sua vida. As coisas precisam estar no seu devido lugar na sua vida. E como é que começa isso? Começa pelas áreas da sua vida. O primeiro é o teu trabalho? Não. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A tua vida espiritual, ela vem primeiro. Quando eu ordeno as sete áreas da nossa vida, todo mundo aqui já sabe quem é combatente e raiz de qual. Primeiro é mais importante da área da nossa vida, é a nossa vida espiritual. Essa é a primeira. Vida espiritual. Por quê? Porque ela é fonte que transborda para as outras áreas da nossa vida. E aí confirma com essa palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas, familiar, profissional, financeiro, emocional, afetivo, físico, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Olha como é forte. E aí ele coloca a importância da organização, do trabalho no hoje. Olha, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. a cada dia basta. E aí vem outro passo. Eu preciso criar um plano, organizar as coisas. O que eu vou fazer nessa semana na vida profissional? O que eu vou fazer nessa semana na vida financeira? O que eu vou fazer nessa semana para resolver esse problema? Lá no casamento, lembra que eu disse? Olha, não é lavando a roupa suja. Isso não resolve problema. Isso piora problema. E como é que eu resolvo problema? Alinhando. Porque você está esperando alguém vir pedir perdão para você. Você está esperando alguém vir falar com você. Você está esperando alguma coisa para você. Não, não. Quem tem que se resolver é você. Porque é você que está magoado. É você que está ferido. É você que está guardando rancor no seu coração. Resolva-se. Como é que eu resolvo, Geraldo, em diante de Jesus? Peça ao Senhor a graça. Peça ao Senhor o sangue de Jesus para lavar o seu coração para que você possa perdoar. Libere o perdão queira. Diga, eu quero liberar perdão. Diga, nem que a pessoa não esteja na sua frente. Eu te perdoo. Eu te libero. Eu te solto. Solte. Por que você está falando sobre perdão? Porque para que as coisas possam caminhar na nossa vida, a gente precisa estar solto. Não pode estar preso. Para que a gente possa... Não tem como um corredor, um atleta, alguém que está correndo, ele correr puxado para trás. Entendeu ou não? Se você está cheio de mágoa, de rancor e de ressentimento, você trabalha, trabalha, e sua vida não vai para frente. Você se esforça, se esforça, reza, reza e não vai para frente. E eu quero dizer para você, você precisa desamarrar. Se é alguém do seu convívio, resolva-se internamente, reze, clame, libera o perdão para a pessoa e vá lá e aline. Olha, a gente teve aquelas dificuldades, não foi? De relacionamento. A gente está se desentendendo por isso, por isso. E aí, eu fiz assim, eu pensei, eu pensei, em a gente fazer isso, vamos fazer isso daqui, que vai diminuir o problema. Vamos agir aquilo ali, que vai diminuir o problema. Vamos fazer isso, que vai diminuir o problema. O que você achou das sugestões? Vocês têm outras sugestões também? Olha como é diferente você conversar com alguém do seu convívio, alinhando as coisas que vão reduzir os atritos entre vocês, ou chegar para vomitar as mágoas, os ressentimentos. Isso é que resolve. Vomitar mágoa e ressentimento deixa o outro, mas é sentido. Sabe? Agora, alinhar as coisas é resolver problemas. E resolver os problemas do nosso relacionamento são coisas essenciais em nossas vidas, meus irmãos. Resolver os problemas com as pessoas que a gente convive, que a gente trabalha, que a gente... com a esposa e com o marido. Meu Deus do céu! É uma coisa que a gente precisa fazer o quê? Frequentemente. E a gente precisa estar se alinhando. Olha, vamos fazer isso daqui, que vai diminuir o ponto de conflito. O ponto de conflito é isso daqui. Seja sábio. Seja sábia. Olha, o nosso ponto de conflito está sendo exatamente isso daqui. Vamos alinhar dessa forma, porque aí vai diminuir esse ponto que está dando esse atrito entre nós e que está gerando faísca. E que está gerando problema. Então, se a gente tira isso, agora não gera mais faísca. Pegou? Isso aqui é tudo uma palavra de sabedoria e discernimento profundo que pode mudar a vida. você, às vezes, você está vendo assim facilmente sendo entregue, mas isso aqui é uma palavra tão profunda e tão sábia que, se você aplicar, vai transformar o seu casamento completamente. Vai transformar completamente o seu relacionamento com seus irmãos, com seus amigos, com as pessoas que convivem com você, com seus colegas de trabalho, com pessoas que trabalham na mesma função que você. E isso muda tudo. Qual é o primeiro que eu tenho que buscar? O reino de Deus. O que eu estou buscando vem na sequência. E aí eu vou até numa sequência das áreas da minha vida. Buscando a Deus. Eu tenho capacidade de buscar a minha família. Organização é isso. Vamos resolver aqui na família, no casamento. Por quê? Por que essa sequência vem? Você perceba até aqui. Quando eu estou bem espiritualmente, eu estou capacitado para resolver as coisas da minha família. E aí eu alinho aqui. Quando eu estou bem em casa, bem com Deus, a minha profissão, meu irmão, a gente voa. É assim ou não é? Me digam aqui nos comentários. Quando a gente está cheio de problema em casa, a gente não se concentra direito no trabalho. É assim ou não é? Me digam aí nos comentários se não é assim. A gente não produz bem. As coisas ficam tudo travadas. Truncadas em nossas vidas. Por isso eu quero te dizer hoje isso. Organização. área por área. Começa a alinhar. Não vai para lavar roupa suja. Vai para alinhar. Vamos fazer isso. Chegue com o plano. Eu vou chegar lá para conversar. Não sei o que eu vou dizer. Então nem vá. Desculpe, mas não vá. Eu estou indo entregue nas mãos de Deus. Não, espera aí. Não é assim não. Não, não, não. Deus te deu inteligência para quê? Hein? Você precisa ir para uma conversa dessa sabendo o que você vai fazer. Falar. Chegar com o plano. E o plano também não pode ser travado. Tem que ser desse jeito que eu pensei. Não, está aqui. O que é que você acha? Aí a pessoa também vai dar opinião. E aí vocês vão sair com o plano. Na família. A família... Aí eu vou dizer, na hora que você alinhar com o seu casamento, com a sua família, meu irmão, isso dá um alívio muito grande. Isso desamarra. Desamarrou espiritualmente. Desamarrou na família. É como se você recebesse um par de asas. Aí você vai para o trabalho. Meu irmão, aí você vai voando para o seu trabalho, para a vida profissional sua, para resolver problemas, para empreender, para construir, para fazer. Você voa. Consequentemente, você vai crescer financeiramente. Porque como você vai estar mais livre, você vai criar uma renda extra. Você vai criar um plano novo. Você vai subir na empresa. Você vai ser promovido. Entendeu? Financeiramente você vai crescer. E perceba como é um detalhe. Com a vida familiar espiritual mergulhada. Familiar equilibrada. Em paz. Em harmonia na tua casa. Crescendo profissionalmente. Consequentemente financeiramente. O que é que vai acontecer, meu irmão? Olha, depressão vai embora porque você perdoou o passado. Ansiedade vai embora porque você está construindo muito bem o seu presente. Você não está muito preocupado com o teu futuro. Percebeu? As doenças emocionais que acontecem na nossa vida, caem. E a gente começa a ter o emocional mais forte. E afetivamente, nem falo. Você começa a dar um equilíbrio na tua vida afetiva. E até as doenças diminuem porque a imunidade aumenta. Isso é muito forte. até as doenças diminuem porque a imunidade aumenta. Então, hoje, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, o Senhor está nos levando a isso. Primeira organização. Segundo, atitudes. As atitudes que eu acabei de citar agora todas. Quais são as atitudes que você vai ter? Eu acabei de enumerar as atitudes. Certo? E o que vai vir em terceiro lugar? Resultados. Os resultados são o quê? É a colheita de todo esse movimento que você está plantando. E entenda uma coisa que eu vou dizer. Se você fizer isso daqui, os resultados irão muito mais rápidos do que você imagina. E tudo começou por quê? Você buscou primeiro o reino de Deus. e todas as outras coisas foram o quê? Acrescentadas. Perceberam agora quando eu falei nas sete áreas? O que é buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas e todas as outras áreas serem acrescentadas em nossa vida? Agora busque mesmo. Essa semana tem que valer a pena. Essa semana tem que ser uma semana potente, poderosa em Deus em nossas vidas e vai ser. Tchau, tchau.